Mostra pra gente o lance da boneca A boneca Que tem um nome, boneca tem um nome É uma boneca realista Só segura a cabecinha Segura a cabeça que vai morrer o bebê Conta pra galera o nome A Eleonora, gente Ela se chama Eleonora, coitada Todo mundo achou que ela é filha do Chucky Vocês não tem coração Tadinha o cabelo dela Mostra pra galera aí o rosto dela Deixa eu tirar essa manta que tá frio hoje Gente, eu fiz um vídeo de parto emvelicado Isso aqui, de tirar a chupeta dela Que eu encomendei essa boneca Pra fazer um vídeo de ASMR Que foi um sucesso A mulher que faz é uma artista Pegou uns 600 mil views, né, mais ou menos Eu acho que já vai bater um milhão daqui a um mês É, 600 e pouco, tá crescente Ela é meio ruivinha, né Ela é meio ruivinha E o olho dela, que é claro, e o povo falando do Chucky Eu tenho o boneco Chucky também O que você faz com ela, que é legal Então, ela pode dar banho Ela pode entrar na água Porque alguns não podem Desses reborn, sabe E eu fiz o parto emvelicado Então eu deixei ela numa bolha Simulei, fiz um roleplay de parto E agora eu vou fazer um de banho relaxante no bebê E aí eu vou usar ela Comprei uma banheirinha Bem fofinha E aí eu vou colocar ela na água E dar um banho Nela, porque ela também precisa de banho realmente Nos cuidados da boneca É uma exigência do boneco É, porque ela pega a poeira Como ela é um silicone sólido Ela pega muito pelinho Então no manual estava escrito Um banho por semana Já faz um mês que ela não toma Nunca tomou o outro dia Só na bolha Então tem vários cuidados, né Porque você falou também Do lance da boca, né Tem também da chupeta Tem, é que tem que passar um óleo É que tem que passar um óleo de bebê Porque daí desliza mais Mas ela tem Ela pega a chupeta Ela mama e faz xixi Real Eu ainda não fiz isso Como assim? Mas aí tem um cano aqui dentro Que vai na fraldinha Tipo, você põe a mamadeira com água Ela vai engolir e vai sair E aí você troca Isso também Isso aí eu não sabia não Mas e aí? Essa artista ela faz por quê? Qual que é a encomenda dela? Eu quero um bebê fake Qual que é? Pra cinema funciona, né Então, era pra deixar mais O vídeo realista mesmo Eu ouvi no TikTok Uma moça fazendo Esse parte empelicado Que é um canal de gravidez E apareceu na minha 4U Todo mundo me marcando Porque parecia um ASMR A moça fazendo o vídeo Ah, aqui a gente vai estourar A bolsa da criança Agora parece até que ela tá rindo Tá olhando É Aí eu falei Gente, quero fazer um ASMR disso Um bem real Eu gosto assim de coisas Às vezes De incrementar Umas coisas mais de filme A hora da curva Vira ela um pouquinho pra galera Mas vai falando Nossa senhora Ai meu Deus A cabeça dela Aí eu fui atrás Demorei Mas achei quem fazia Aí eu fui atrás E encomendei Demorou 45 dias Pra ficar pronto Aí eu fiz Falei batata Mas não foi no Brasil É no Brasil É no Brasil? É no Brasil Legal Ela até saiu na TV Depois Não vou lembrar o nome dela Agora Mas é maternidade reborn É Que tem E aí compra o balão E faz Só que tem que ser o silicone Que dá pra ir na água Aí eu fiz O povo gostou Porque é bem realístico Quanto mais realístico Melhor E qual que é Não dá pra fazer Você colocou ela Numa bolha Ali Num plástico Qual que foi a Tinha um cordão umbilical Tinha um cordão Verdade Tá lá em casa A placenta também A placenta Ela faz tudo É um imã Não foi você então Ela já montou Ela já montou É um imã Que vai aqui no umbigo Tem um imã aqui Meu Deus Aí ela Colocou Aí eu fingi Que eu cortei no vídeo Quer dizer Já veio montadinho Pra você fazer o processo É Só faltou eu encher de água Aí eu enchi eu mesmo Porque pelo correio Não dava né Veio pulseirinha Veio brinquinho gente Até o furo Que doideira Só que o cabelo dela Tá horrível aqui Só veio Veio a mal da maternidade Aí eu fiz o vídeo Com a malinha também As roupinhas A moça sim Vem documento? Vem Olha aí Eu só não filmei o documento É um bebê de verdade Certidão de nascimento É um bom treino né É um bom treino E aí Ouelle É um bom treino É um bom treino É um bom treino